Não tem palavras para falar, eu dei um abraço ao senhor que me atendeu, um abraço ao outro senhor que ontem nos atendeu também. Eu fico muito feliz por o que a gente fez por nós. Agora estamos casados. Foi a minha filha que viu no celular dela e falou, mãe vai ter uma carreta itinerante, agora é bom para a senhora ir. Ele disse, então a gente vai, aí ele ficou o tempo todo falando, vamos amor, vamos amor. Olha, a gente está junto há 34 anos e a gente queria reclarecer, ter um papel. Chegamos a colocar o nome no cartório e tudo e nunca vamos. Hoje nós vamos desencalhar. A minha filha tem 16 anos, ela engravidou e aí quando ela estava grávida ela não tinha certeza de quem era o pai. Então ela falou que haveria a possibilidade do Natan ser o pai. A gente realizou o teste de DNA, tudo totalmente gratuito, oferecido aqui. Eu achei que muito rápido, o pessoal é muito humanitário, o pessoal é muito educado. Eles esclarecem bem, são bem transparentes com você. Te explicam toda a situação e com uma certa agilidade. Eu achei assim, foi um serviço público muito bem feito. Me falaram que hoje estava fazendo também atestado de óbito. Tem 61 anos que eu nunca consegui. Então por isso que eu vim aqui hoje a poder ver se eu consigo atestar de óbito da minha mãe. Foi muito bom, gostei muito, viu? Estou feliz porque, olha, eu estou confiante, viu? RG para mim vai me ajudar porque eu já passei no concurso público, né? Como técnica de FMAD e eu vou trabalhar como técnica de FMAD com RG. Eu tenho todos os meus direitos. Primeiro veio para fazer o negócio de união estável. Aí o senhor, o doutor, nos falou que a gente pode se casar. Aí a gente aproveitou e, gracias a Deus, a gente casou. Agora tem mais força para morar juntos, mas que agora é legal. Dê um abraço ao senhor que me atendeu, doutor. Um abraço a outro senhor que ontem nos atendeu também. A você se quiser dar um abraço também porque estou muito agradecido. Muito, muito agradecido com vocês. Um abraço também.